Música Um animal forte e resistente com aptidão para produzir carne e leite, mesmo sobre condições ambientais extremas, esse é o bovino pantaneiro. Um animal de raça localmente adaptado ao Pantanal do Brasil, cujo potencial despertou a atenção de pesquisadores e criadores nas fazendas do país. Conheça o trabalho realizado pela Embrapa e parceiros para conservar esse importante material genético. O movimento das águas determina o ritmo das vidas que se desenvolvem no Pantanal. Nos mais de 40 mil quilômetros quadrados que formam a planície alagada do centro-oeste brasileiro, cerca de 240 espécies de mamíferos nascem e crescem todos os dias. Entre elas, um animal de porte baixo e corpo firme prosperou. Depois de sobreviver a 500 anos de seleção natural, em um ambiente que vai da extrema seca às grandes inundações todos os anos, o bovino pantaneiro, também conhecido como tucura, passou a reunir resistência e produtividade em meio aos extremos ambientais. Ele é um animal pequeno, de pequeno a médio porte, em geral. Então, são animais muito compactos, animais que não têm visualmente acúmulo de gordura, um excedente de gordura, quer dizer, nas condições naturais de Pantanal, ele é um animal pequeno, a coloração é extremamente variada, porque é um animal que nunca foi selecionado para um padrão físico e fenotípico fechado. Então, isso é o que nos indica também que existe uma grande variabilidade genética, que é interessante, já que a gente tem pequenas populações. Então, nós não queremos pequenas populações de todo mundo muito aparentado. Eles têm que ser diversificados justamente para a gente poder explorar esse material. Então, nós temos desde marrom com a cara esfumaçada de preto, malhados, tem uma cartilha de cores aí que definem, que são definidos os animais. Especificamente, como é um animal de origem taurina, de origem europeia, ele não tem cupim, como os ebuínos de origem indiana. É um animal forte, que tem a parte dianteira mais avantajada, porque, primeiro, ele não foi selecionado para a produção de carne nem de leite, então, ele tem que ter muita força de tração, então, a parte dianteira é bastante desenvolvida. Tem chifres, né? Então, isso é uma característica muito marcante. A maioria deles, a grande maioria deles é aspado. E a gente tem também animais mochos, mas é uma exceção. De acordo com a pesquisadora da Embrapa Pantanal, o Tucura é descendente de raças taurinas europeias trazidas para o Brasil há centenas de anos. Hoje, o animal consegue suportar as altas temperaturas da região sem perdas significativas em sua capacidade reprodutiva. Quem conhece o Pantanal sabe que a gente tem pastagens de ótima qualidade, disponíveis em determinada época do ano e em algumas épocas do ano, onde ou o excesso de água ou o excesso de seca ocorrem, nós temos, em geral, pastagens de pouca quantidade e baixa qualidade também. E ele, como é um animal rústico e adaptado, ele, além de conseguir sobreviver nessas condições, ele consegue se reproduzir nessas condições. Então, é um animal extremamente prolífero, extremamente precoce, sexualmente precoce, e que tem um papel bastante importante nessas condições que a gente tem sistemas produtivos de Pantanal. A rusticidade do bovino pantaneiro também faz com que ele possua menos exigências nutricionais. Segundo Raquel, a raça se adaptou para sobreviver aos períodos de seca em que o pasto se torna escasso. Esse é, realmente, o maior interesse em termos de uso do material genético. Então, é um animal de origem europeia, que, teoricamente, não seria muito adaptado às condições tropicais e, principalmente, às condições de Pantanal, mas que tem uma grande tolerância às situações térmicas de Pantanal, tem uma grande rusticidade porque sobrevive e se reproduz em condições de pastagens de qualidade, às vezes, inferior em termos de nutricionais, e em quantidade também, às vezes, muito pouco favoráveis. Outra característica favorecida pela adaptação do bovino ao ambiente pode ser percebida nos cascos do animal. De acordo com a pesquisadora, para poder se alimentar na época da cheia, o Tucura aprendeu a pastejar dentro d'água, sem sofrer as lesões que a umidade pode causar nos cascos de outras raças. É bem comum, na época que as baías estão cheias, no Pantanal, aquele pasto no entorno das baías também é um pasto bastante apetitoso para eles. Eles pastejam tanto na borda quanto se refrescam e pastejam dentro das baías no Pantanal. E os cascos resistem a esse pastejo dentro d'água? Então, a gente nunca trabalhou especificamente com resistência de casco no bovino pantaneiro. Mas é visível, e quem maneja os animais pode conferir isso, que nós não temos problemas de casco, mesmo em condições de alagamento, ou até mesmo em condições de bovinos que são criados em terrenos mais pedregosos, fora do Pantanal. Além de todas essas características, o bovino pantaneiro revela traços de habilidade materna e mansidão. Mas talvez uma das maiores riquezas do animal esteja na aptidão para produzir carne e leite. Confira agora os estudos que comprovam que o Tucura não é só resistente, mas também muito produtivo. O resultado da interação entre a rusticidade e a capacidade produtiva de uma das mais importantes raças localmente adaptadas do Brasil é avaliado hoje por pesquisadores da Embrapa e parceiros. Essas pesquisas mostram que o Tucura possui diferenciais de suculência e maciez de carne, mesmo que não tenha passado por uma seleção genética direcionada como as populações de outras raças bovinas. O bovino pantaneiro também demonstra traços de aptidão para a produção de leite. É nessa possibilidade que o produtor Marcos Ruiz decidiu investir. Na fazenda localizada em Guia Lopes da Laguna, interior de Mato Grosso do Sul, Marcos mantém um rebanho formado exclusivamente por animais da raça. O produtor rural trabalha em parceria com instituições como a Embrapa Pantanal e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul com o objetivo de impulsionar a produção leiteira. Nós fizemos um trabalho junto com a Universidade. Ele levou desse pequeno rebanho aqui de casa 17 cabeças. Me mandou umas outras vacas no lugar, inclusive uma girolanda, que eu chamava de vaca elefante, porque eu nunca tinha visto vacas tão grandes, muito boas de leite, mas que comem também como um verdadeiro elefante. diferente das nossas pantaneiras, que eu estava acostumado. Umas vacas baixotas, pequenas, mas muitas delas às vezes nem tanto pequenas como com a munheca curta, então um animal baixo, diferente do gado zebuíno, e que dá um bezerro a cada ano, não falha, isso para uma leiteira muito importante para quem mexe com leite, e que se vira com pouco pasto, que você não precisa estar oferecendo ração, não precisa estar picando cana e napia toda tarde. Então, um animal dentro das minhas necessidades, das minhas possibilidades, da realidade do meu manejo. De acordo com o Marcos, as vantagens de se trabalhar com a genética de uma raça localmente adaptada, como o bovino pantaneiro, podem ser sentidas na qualidade e na quantidade do leite produzido pelos animais. Dá um leite de excelente qualidade, um leite gordo, eu falo que são consideradas vacas mantegueiras, embora eu não saiba fazer manteiga, e que é muito apreciado esse queijo. E que entra, mais uma vez, nós estamos na fronteira, e a mulher descendente de Paraguai. Então nós fazemos chipa, sopa, caburé, tudo isso vai o quê? Queijo. E o nosso queijo é disputado na cidade. Por conta disso, é uma produção artesanal, pequena, mas que a vaca pantaneira cumpre com esse mistério muito bem. Essa questão aí, dessa produção láctea. Todo esse potencial produtivo pode atrair muitos produtores rurais, mas a raça enfrenta uma difícil realidade atualmente. Existem apenas 500 animais em todo o país que pertencem à raça dos bovinos pantaneiros, o que os coloca em risco de extinção. A necessidade de conservação dessas raças é uma demanda antiga. Então a gente já sabia que conservar as raças de animais domésticos adaptadas aos diferentes biomas do Brasil era uma necessidade, mas isso sempre foi delegado, sempre foi muito pouco importante frente à visão geral sobre o aspecto de produção agropecuária. Então durante muito tempo o grande incentivo era para mobilizar recursos e esforços no sentido das raças mais produtivas, daquelas que têm um desempenho rápido e excelente. E isso na verdade resultou na supressão e quase extinção das nossas raças adaptadas e brasileiras, adaptadas às condições do Brasil. E na SEASA de Porto Alegre as maiores elevações de preço foram verificadas no quilo do tomate Caqui Longa Vida, comercializado a R$ 3,00 com aumento de 50%, e no preço da cebola nacional, vendida a R$ 3,50, com elevação de 40%. As maiores baixas foram detectadas no preço da unidade do brócolis, comercializada a R$ 1,67 com queda de 33,20% e no preço do pé de alface, vendido a R$ 0,67 com redução de 33%. E depois do intervalo, vamos ao Vale do Taquari para saber um pouco mais sobre a colheita da noz pecan. E papel e caneta na mão, porque vamos aprender uma receita saborosa, trufa de noz pecan.